Boa tarde, pessoal! Estamos aqui na sede do Cromos gravando uma super vídeo-aula pra você. Manda um WhatsApp lá no grupo da sua sala e convida todo mundo pra assistir. Essa aula é direcionada pro pessoal do primeiro ano, mas todo mundo que quiser assistir vai ser muito bem-vindo e conhecimento nunca é demais, não é verdade? Principalmente nesse momento que nós estamos passando que a gente precisa focar a nossa mente com coisas úteis, né? Importante ter responsabilidade, a gente tá tendo isso aqui, a sala tá vazia, estamos com o álcool em gel nas mãos, tá? Tomando todos os cuidados pra fazer essa aula especial pra você que tá aí na sua casa se cuidando. E torcendo pra que essa situação se resolva o quanto antes, pra que a gente possa estar junto aí na sala de aula, como de costume, ok? Bom, eu preparei um tema especial pra vocês, uma temática de história, que é a queda do Império Romano, tá? Um tema muito importante, porque afinal de contas a queda do Império Romano se dá num momento de transição. As provas que vocês vão fazer, após encerrar a missão médio, gostam de trabalhar com esses períodos, a transição entre um período e outro, né? Tem gente que acha que você dorme num período e acorda em outro, que é uma coisa instantânea, mas as transições, elas vão acontecendo de forma gradual, aos poucos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, certo? Vamos lá então? A queda do Império Romano. Pra contextualizar, é importante saber que o Império Romano foi uma fase da história da Roma Antiga. Roma começou a se formar lá por volta do século VIII, passou por um período monárquico, passou por um período republicano, e pouco antes da nossa era, em 27 a.C., começou o sonhado Império Romano. Um Império com dimensões muito grandiosas, um Império colossal, gigantesco, tá? E durante essa fase aí do Império, Roma atinge o seu apogeu, o seu ápice. Roma alcança uma dimensão territorial imensa, Roma alcança um padrão cultural elevadíssimo e uma riqueza sem precedentes, certo? Só que toda essa acumulação vai começar a gerar uma série de transtornos. Observe esse mapa, pode passar por favor? Observe esse mapa que mostra a dimensão do Império Romano no seu ápice aí durante o Império. Repare que boa parte da Europa Ocidental, a região do norte da África, regiões ao Oriente, Egito, Israel-Palestina, atual região da Turquia, tudo isso fazia parte do Império Romano. Gente, quando eu olho essa dimensão do Império Romano, eu me lembro de algo que tem a ver com o materialismo dialético. É a seguinte frase, todo sistema traz em si os gérmenes da sua própria destruição. Quando um sistema chega no seu ápice, no seu apogeu, ele está também carregado de problemas. E esses problemas começam a ficar insustentáveis. Pense bem, nesse período da antiguidade, século 1, 2, 3, momento em que não havia WhatsApp, não havia MSN, não havia a menor possibilidade de fazer uma live como essa que a gente está fazendo aqui agora, né? A dificuldade de comunicação em todas essas áreas do Império. Quando uma ordem saía aqui da capital de Roma, ela demorava tempos para chegar até toda essa extensão. Essa é uma das causas da queda do Império Romano. A dificuldade de comunicação. Para que mais fácil você acompanhar, eu vou pedir aqui o nosso assistente, Bruno Filipe, para passar esse slide, para a gente poder aqui listar as causas do Império. Você quer anotar? Não precisa ficar preocupado, porque eu posso te mandar uma foto disso daí depois, ok? Bom, vejamos. Então, dentro dessa dimensão imensa do Império Romano, existia uma grande dificuldade de comunicação. Quando o Imperador dava uma ordem, até que essa ordem se estendesse por todo o Império, no momento de crise, em que havia substituições sucessivas de governo, é provável que o Imperador já tivesse sido substituído antes dessa ordem alcançar a todos. Então, a dificuldade de comunicação era um sério problema. Bem como a proteção de todas essas fronteiras. Lembre-se, os romanos não eram um povo isolado no mundo. Do lado de fora, fora das fronteiras do Império, havia inúmeros povos, godos, fisigodos, ostrogodos, suívos, alamanos, povos que os romanos genericamente definiam como bárbaros. Aqueles que não tinham a mesma cultura romana ou grega, e aqueles que não falavam latim, sobretudo. Certo? Esses bárbaros tentavam entrar no Império Romano, porque ali havia condições melhores de sobrevivência, ou simplesmente por um desejo de pilhagem e de saque. Então, a defesa dessas fronteiras era algo que custava muito caro. Veja bem, se os romanos vão ter dificuldade em proteger as fronteiras do Império que eles já conquistaram, imagine conseguir expandir. Não dava mais, gente. A expansão territorial romana chegou no seu limite, principalmente a partir do século III, principalmente a partir do ano de 235. Então, nós começamos a entrar no que a gente define como baixo Império Romano. No baixo Império Romano é o momento em que Roma vai começar a implodir. Uma série de problemas internos, somado a um problema externo, que eu vou falar com o resto só no final, a gente vai então ver o Império Romano se desfazendo, se desconstruindo. Bom, nesse momento de crise, quem estava em comando eram generais, eram imperadores, mas ao mesmo tempo ligados ao exército, ao controle militar. E havia uma série de disputas entre esses militares pelo poder. Cada um achava que sabia o que era melhor para Roma, cada um achava que sabia exatamente o que era necessário ser feito para que esse Império não fosse desconstruído. Isso gerava uma série de disputas. No século III, nós tivemos muitas substituições de imperadores, muitas disputas imperiais. Teve um momento em que cerca de 20 imperadores foram mortos por assassinato, disputando com outro poder. Isso tudo durante o século III. Isso a gente chama de anarquia militar. Uma verdadeira confusão que gerava uma sensação de insegurança, de instabilidade dentro das cidades. Somado a outros problemas mais. Por exemplo, nesse período, os romanos vão começar a ver uma crise escravocrata. Os escravos que estavam dentro do Império, aqueles que já tinham sido conquistados, ficavam constantemente lutando pela sua libertação. Em qualquer oportunidade que eles tivessem, eles fariam uma rebelião. Então, isso é mais um gasto que o exército também. Eles precisam manter os escravos sob controle. Com o passar do tempo, esse número de escravos vai diminuindo. E como o Império Romano já não está mais vivendo um momento de expansão, lembre-se que nesse período os escravos são conquistados apenas mediante guerras e conflitos, Então, os escravos vão começar a diminuir. E se faltam escravos, faltam trabalhadores. Se faltam trabalhadores, falta alimento. Mais um problema para o Império Romano. Vai faltar alimento. A moeda vai começar a ficar desvalorizada. Roma começa a experimentar uma crise inflacionária. E diante de uma crise econômica, onde não era mais possível cobrar impostos com moedas, mas sim com produtos, gente, vai ser impossível usar aquela política que mantinha os plebeus empobrecidos sob controle. Você sabe que política é essa? Aquela mesma que os governos de hoje costumam usar. A política do pão e circo. Exatamente. Então, as pessoas não conseguiam mais sobreviver às custas dessa ajuda do Estado a partir da política do pão e circo, porque não havia recursos mais para isso. Bom, você já sabe que sem pão e circo, os plebeus, então, vão começar a promover uma série de rebeliões que vão agravar ainda mais essa situação no mundo. Gente, a vida nas cidades fica insustentável. Era insegurança, era briga política, era briga de plebeus, briga de escravos, era tentativa de invasões bárbaras. As pessoas vão partir para buscar refúgio em outro lugar. Me auxilie, por favor, Bruno Felipe. Muito obrigado. As pessoas vão buscar uma alternativa de vida segurando o campo. Então, o final do Império Romano, a partir do século III, IV e V, é um momento de ruralização. As pessoas vão compreender que no campo elas terão uma expectativa de vida melhor. E no campo, um novo sistema de trabalho vai se estabelecer, que é o colonato. Muito parecido com a servidão do período feudal, do período medieval que vem após a queda do Império Romano. Então, o que nós podemos perceber com isso? A Idade Média, ela já está em processo de formação. Ela não começou ainda, mas a estrutura do trabalho serviu, já está se formando. Ok? A partir aqui do colonato. Pode passar, por favor, Bruno Felipe. Bom, pessoal, temos aqui uma tentativa dos romanos, nesse momento agora, de controlar essa crise do Império. Essa tentativa foi estabelecida por um imperador bem despótico, bem autoritário, chamado Diocleciano. Ele tomou algumas medidas, dentre elas, dividiu o Império Romano em quatro partes, para que quatro governadores fossem estabelecidos simultaneamente, na tentativa de que cada um cuidasse da administração local e o Império Romano não sucumbisse. É a chamada tetraquia. Quatro governantes ao mesmo tempo. Dois augustos, dois com título máximo, é título de deuses, e dois césares, como se fossem vice-reis, que depois de 20 anos poderiam assumir o lugar dos augustos. Mas, enfim, é uma tentativa de dividir a administração e concentrar o esforço de cada um na área. Bom, essa tentativa foi um fracasso total. E lembra-se que os romanos já tinham tentado fazer algo parecido no final do período republicano, com os triunvirados. Colocar vários governantes ao mesmo tempo é uma experiência que não deu muito certo em Roma. Então, a tetraquia falhou. Ainda esse imperador Diocleciano, ele vai dividir o Império Romano em dois. Uma divisão que só vai ser consolidada mais para frente. Vou te falar isso no final. E o Diocleciano tentava construir uma unidade política, cultural, dentro de toda a extensão do Império, por meio de uma religião única. Mas essa religião única que o Diocleciano sonhava sofria a interferência do cristianismo, que vivia um momento de expansão dentro do Império. Para isso, o Diocleciano perseguia os cristãos na expectativa de eliminar o cristianismo. Entretanto, pode passar por favor, Bruno. Entretanto, o cristianismo não parava de crescer. Gente, embora algumas pessoas insistam em dizer que o cristianismo é a única razão do Império Romano ter caído, dentro da historiografia, essa questão não é considerada. O cristianismo contribuiu, sim, e é um fator de peso para a queda do Império Romano. Mas, de maneira, nem duas, nem três, é o motivo único da queda do Império. Certo? Bom, por que o cristianismo é um fator de peso para a queda do Império? Ele traz uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade muito grande. Veja bem, os romanos gostavam da violência, da guerra, das pessoas sendo devoradas por animais dentro do Coliseu, das lutas de gladiadores. Os romanos gostavam da opressão em cima dos povos conquistados. E o cristianismo confronta isso. Primeiro, a violência deixa de ser algo valorizado. Segundo, se você está sendo violentado na visão cristã, não tenha medo, porque existe uma eternidade à sua espera. Então, os escravos vão começar a ficar mais ousados na hora de questionar os romanos, na hora de lutar contra aquilo que eles consideram injustiça. Afinal de contas, mesmo que eles morram, eles estão acreditando que eles serão recompensados após a morte pelo seu sofrimento. E tem ainda um último fator de peso que o cristianismo causa, que é o questionamento do fato dos imperadores romanos serem considerados deuses. Para os cristãos existia apenas um deus. Então, as ordens imperiais eram ordens levadas em conta, mas não eram tidas como ordens divinas. Sendo assim, os imperadores começam a ser questionados. Bom, o cristianismo crescia, então, contribuía para essa mudança cultural humana, até que no ano de 313, algo inacreditável aconteceu. Um imperador romano se converteu ao cristianismo. Aí pronto, gente. A mudança já estava feita. Roma não voltaria mais a ser o que era. O imperador que se converteu foi Constantino, em 313. No meio de uma batalha pelo poder, segundo ele, ele teve uma visão de uma cruz descendo do céu, e ele decidiu, então, crer no cristianismo. Isso só deu força ao cristianismo. Tanto que, em governos posteriores, o Teodósio I assinou o Édito de Tessalônia e transformou o cristianismo na religião oficial do Império. São mudanças muito grandes. O Império Romano estava prestes a ser completamente eliminado. Dá só uma olhada nesse símbolo aqui, a título de curiosidade. É um dos símbolos que o Constantino teria visto em visão, junto com a frase, sobre este sinal conquistarás, e ele passa a usar isso em guerras. Repare, então, que a queda do Império não é uma coisa abrupta, da noite para o dia. É uma transição, uma mudança cultural que vai acontecendo aos poucos. Beleza. Uma das últimas tentativas de manter esse Império de pé foi a divisão do Império em duas partes. Então, o Diocleciano começou a fazer isso lá no século III, mas é aqui no final do século IV que o Teodósio I vai consolidar essa divisão. O Império Romano fica dividido entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. O Imperador Constantino ordenou a construção de uma nova Roma para que fosse uma nova capital. Vou mostrar esse mapa mais ampliado. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer com Roma. Bom, com esses motivos todos que eu falei para vocês, já é mais do que o suficiente para que Roma caia. Falta uma coisinha. Falta a cereja na ponta do sangue. E essa cereja veio de fora. Essa cereja é o motivo mais conhecido de todos, mas não é o único. Que são, na verdade, as invasões bárbaras. Pode passar, por favor. Gente, invasões bárbaras, no plural. Invasões porque elas foram acontecendo aos poucos também. As invasões bárbaras começaram muito antes da queda de Roma. Os bárbaros foram entrando e ganhando espaço dentro do Império Romano. Também contribuindo para que mudanças culturais acontecessem, para que trocas culturais acontecessem. Eles interferiam na cultura romana. Os romanos interferiam na cultura bárbara. E algo novo foi se formando ali dentro, que vai estruturar a realidade medieval. Certo? Mas, além dessas mudanças pacíficas, e em alguns momentos os romanos até contrataram os bárbaros para ajudar na defesa do Império, é importante lembrar, sim, daquela invasão bárbara que você conhece. Que é a invasão violenta, que é a invasão de saque, de pilhagem. Que é a invasão que, no ano de 476, alcançou a capital do Império Romano. Roma, tá? E matou o último imperador romano, Roma Augusto. A partir daí, o Império Romano estava caindo, estava destruindo. O Império Romano do Ocidente. Tem uma parte do Império que vai ficar de pé. Vamos passar para o gentileza. Então, agora, mostrando esse mapa mais uma vez, Essa parte que você está vendo aí de amarelo, laranja, não sei que cor que está no seu tesouro, mas é uma coisa parecida. Essa parte de cá é o Império Romano do Ocidente. É essa que caiu em 476. É a queda dessa parte que vai representar o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. A parte de cá, a parte roxa, lilás, violeta, ela será mantida de pé. Ela aparece para a gente no período medieval com outro nome, Império Bizantino, em homenagem a essa região, que era uma colônia grega chamada Bizâncio. Mas a região do Império Bizantino não caiu em 476. Ela vai se manter de pé até o final da Idade Média, em 1453. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E agora vocês vão ter aí uma super aula de Geografia, tá certo? Um beijão. Fica aí com a gente. Tem muito mais por vir. Qual é, pessoal? Bom demais. Guilherme Prato, professor de Geografia. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o caso. Hoje eu estou tudo de bom para você. Obrigado. Meu abraço, assim, efusivo, de longe, né? Vamos deixar para depois da quarentena. Sem coronavírus, por favor. Sem coronavírus. Pessoal, então, é o seguinte. Nós vamos hoje trabalhar com dois conceitos importantíssimos na Geografia. Orientação. Dentro de orientação, a gente vai ver pontos cardiais. E depois, coordenadas geográficas. Hoje, pode parecer, pode parecer, não tem tanto sentido estudar os pontos cardiais, as coordenadas geográficas, numa área urbana. Porque, vamos imaginar, quando, imagina o caso que faz uma festa, vamos imaginar que ele já, a quarentena passou, resolve fazer uma festa, e ele vai passar o endereço da casa dele. Ele vai passar as coordenadas geográficas? Faz sentido? Ele vai passar a latitude, a latitude? Não faz, não faz, né? Então, como a gente vive nas cidades, hoje não faz muito sentido a gente utilizar a latitude e a longitude para indicar altos. Então, a gente tem as ruas com seus nomes. Mas imagina você, perdido, no meio da selva, no meio do oceano, ou mesmo um avião que quer se deslocar pelo espaço, ele vai utilizar quais ferramentas da geografia? As coordenadas geográficas e os pontos cardiais. Então, por isso que a gente começa, na geografia, estudar pelos pontos cardiais. Em qualquer lugar que você for, a gente começa pelo básico, que são os pontos cardiais. Beleza? Então, vamos lá. Pontos cardiais. Quanto cardiais? Qual é o primeiro? O norte, que é o mais famoso. Depois o norte. Vem o sul, o leste e o oeste. Na prova, vai aparecer esses termos? Norte, sul, leste e oeste? Sim, pode aparecer. Mas nem sempre vão aparecer desse jeito. Um exemplo. Vamos imaginar uma prova de cartografia e você tem uma alternativa falando. Na porção norte do Brasil. Ok? Você já vai saber, né? A porção norte está acima. Ok? Mas vamos imaginar, numa outra situação, uma prova do ensino médio, ou até do Enem, e pré-técnico, também isso ocorre. Uma alternativa, sim. A porção setentrional do Brasil. Então, quando a gente fala setentrional, a gente está falando de quê? A gente está falando de norte. Então, pessoal, fiquem muito atentos a isso. Porque na prova, não vai aparecer norte. Vai aparecer o quê? Setentrional. O que é um termo meio complicado. Eu tenho uma pequena associação para você. O que você pode fazer? Você pode lembrar. Olha, na maioria das vezes, o norte vai ser apresentado por uma seta. Então, norte, seta, cententrional. Ok? Então, é um pequeno macete para você tentar decorar. Além de norte, setentrional, a gente também tem o quê? Boreal. Tá? Aí, provavelmente, você já escutou, alguma vez na vida, falar da aurora boreal. A aurora acontece tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. A aurora mais famosa é no hemisfério norte. Então, é a aurora boreal. Boreal. Então, você pode associar com esse pequeno macete. Além do ponto norte, nós temos o quê? O sul. O sul, ele também é meridional. Então, vamos pensar em uma alternativa que fala na porção meridional do Brasil. Então, está falando da porção sul do Brasil. Ok? Além do meridional, também nós temos o quê? O ponto austral. Austral também significa o quê? Sul. Beleza? Aí, você pode fazer uma associação com a Austrália. Se a gente pegar aqui, ó. Austrália. Austrália, então, se encontra no hemisfério sul do país. Do país, não. Do globo. Então, você pode associar austral, meridional com sul. Além desses dois pontos cardeais, nós temos o quê? Leste. Leste é a mesma coisa que o oriente. Onde que o sol nasce? No leste. Então, a gente também vai chamar de nascente. Oeste. É o outro ponto. O oeste, ele é também conhecido como ocidente. Onde que o sol se põe? No oeste. Então, ele vai ser conhecido como coente. Então, pessoal, fique muito atento. Porque, na hora da prova, o que cai são esses sinônimos. Ok? Nem sempre vai aparecer norte, sul, leste, oeste. Além dos pontos cardeais, a gente também tem os pontos colaterais. E esses pontos colaterais ficam entre os pontos cardeais. Então, por exemplo, o ponto nordeste, ele fica entre o ponto norte e leste. O ponto noroeste fica entre o ponto norte e oeste. O ponto sudeste fica entre o ponto sul e leste. E o ponto sudoeste fica entre o ponto sul e oeste. Aí, seguindo aqui, olha só. Nessa bela Rua dos Ventos, a gente percebe exatamente isso. Então, olha só. O norte está aqui em cima. O ponto oposto do norte é o sul. Nós temos sempre à direita do norte o ponto leste. E o ponto oeste é o oposto do ponto leste. Entre o norte e o leste, nós temos o ponto colateral, que é o nordeste. Entre o norte e o oeste, um outro ponto colateral, que é o noroeste. Entre o ponto sul e o leste, nós temos o sudeste. E o ponto entre o ponto sul e o oeste, o sudoeste. Como coordenadas geográficas. Então, a gente viu os pontos cardeais. Agora, a gente vai ver as coordenadas geográficas. Que são importantíssimos para você entender a matéria, para você se localizar. E o pessoal nessa parte se confunde demais. Principalmente entre latitude e longitude. Pessoal, não se esqueçam. A latitude é sempre horizontal. Então, é a linha que vai estar deitada. E a longitude é a linha vertical. Ela sempre vai estar em pedazinha. Como eu desenhei aqui, no cantinho. O esquema. Então, latitude horizontal. Longitude vertical. Normalmente, a latitude também é chamada de paralelo. Para facilitar o estudo, entenda que latitude pode ser também considerado um paralelo. Então, para facilitar, quando falar de paralelo, lembre de latitude também. E qual que é o principal paralelo quando a gente estuda a latitude? A linha do Equador. A linha do Equador, ela tem zero grau. A linha do Equador vai separar a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Ou hemisfério setentrional ou hemisfério meridional. Então, não se esqueça. Setentrional, norte, meridional, sul. A linha do Equador, então, vai separar esses dois hemisférios. Eu coloquei aqui, olha, norte ou sul. E cada hemisfério vai ter 90 graus. Então, tanto da linha do Equador até os polos, você vai ter 90 graus norte. E tanto da linha do Equador para o sul, você vai ter 90 graus sul. Está faltando aqui dois paralelos importantes. O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. O pessoal confunde muito qual que fica em cima e qual que fica embaixo. Ou seja, qual que fica no hemisfério norte e qual que fica no hemisfério sul. Aí eu tenho um macete que você pode tentar decorar ele. Por exemplo, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Qual que tem mais palavras? O trópico de Capricórnio. Então, ele é mais pesado, então ele fica embaixo. Então, ele vai ficar no hemisfério sul ou no hemisfério meridional. Beleza? Então, para analisar, nós temos a longitude, que vai ser também conhecida como meridiano. A longitude sempre vai estar em vertical. Aqui a gente está meridiano de Greenwich. Que vai separar a Terra em hemisfério ocidental. Ops, desculpa. Hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Então, o meridiano de Greenwich vai separar a Terra em hemisfério oriental. Vou colocar uma enzinha aqui. E o hemisfério ocidental. E cada hemisfério aqui nós vamos ter o quê? 180 graus. Então, o hemisfério leste tem 180 graus. Então, do meridiano de Greenwich até a linha internacional de mudança de data, você tem 180 graus. Do hemisfério, do meridiano de Greenwich, até a outra parte, 180. Então, olha só. 180, 180, como o Bruno gosta de ensinar nas aulas 360. Então, só lembrar daquela musiquinha. 180, 180, 360. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido a nossa live. Às seis horas começa a próxima. Eu conto com vocês. Então, até a próxima. Até a próxima.